Nós estamos aqui no sede PADEF, que é um programa de assentamento dirigido aqui do Distrito Federal. É uma escola que fica a aproximadamente 55 quilômetros da plataforma da rodoviária do plano piloto e ela atende diversos alunos de diferentes vilarejos, de diferentes cidades aqui da região. É amplo, é um atendimento bastante vasto, com muitos alunos, aqui numa sequência de diferentes eventos na Semana Camponesa. Então, a Semana Camponesa, ela nasce com o projeto de trazer a discussão da educação do campo para dentro da escola. Então, o nosso objetivo é trazer movimento social, é trazer a universidade na perspectiva de troca de conhecimentos, principalmente também os movimentos sociais. Toda a Semana Camponesa foi construída com a participação dos estudantes. Esses trabalhos que vocês veem espalhados pela escola foram trabalhos desenvolvidos na aula de artes. Eu sou professora de artes. Foram trabalhos inspirados nas arpilheiras chilenas, as arpilheiras da resistência política chilena, que eram feitas por mulheres no Chile durante o período de ditadura do Pinochet, eram feitas para resistir ao que elas viviam lá. Então, para denunciar o desaparecimento dos familiares, dos companheiros, dos filhos. E depois a gente desenvolveu as arpilheiras do PADEF a partir da realidade deles. Então, foi um momento bem bacana de poder conhecer também as comunidades onde eles moram. Outros aproveitaram para fazer algumas pinturas sobre a temática camponesa, alguns desenhos que também foram usados para ornamentar a Semana Camponesa. Bem, aí está falando sobre a valorização do trabalhador do campo. Cada oficina, cada palestra, assim, um pouquinho da vida de cada um. Eu acho que, assim, o mais bacana é levar a informação para os alunos, né? Que, como todos sabem, aqui tem alunos de região, é tudo rural, é zona rural, todos os camponeses. E a gente costuma ter a ideia de, né, que a gente não tem tantos direitos. E, através, por exemplo, do teatro, das palestras, foi passada a informação de que a gente tem certos direitos como educação do campo. O público que a gente recebe na escola, em sua maioria, são filhos trabalhadores. Então, ou eles trabalham, inclusive, nas grandes fazendas, né, que cercam a escola, ou eles trabalham também nas suas próprias pequenas propriedades. Então, o que a gente quer é trazer, né, essa perspectiva deles como atores sociais e entrar nessa discussão da agricultura familiar em contraposição ao agronegócio. Não é só uma escola na zona rural, mas é uma escola que tem que pensar o meio em que ela está inserida, né? Tem que pensar a vida desses estudantes, qual a relação que esses estudantes têm com o trabalho, com a formação, com a educação. E aí Legenda Adriana Zanotto